Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galera, continuando exatamente onde a gente tava aqui, né mano Vamos ficar esperto, porque agora a gente tem que Ficar esperto aqui, né mano Com esses vigia, pra gente ver a patrulha dele, né O símbolo de fortividade, ó A patrulha deles é a seguinte Essa é a patrulha deles Tá, ai meu Deus do céu Acho que nem foi no lugar errado aqui Ai, será que ele vai me ver aqui? Ah não, o vizinho me viu Já era Não pode ver Não pode ser, nossa uma tela de carregamento Dá nessa parte Belezinha né, vamos lá Chega até o garoto ferido sem ser vista, beleza Ó, vamos aproveitar Tem que ir devagar e em silêncio pra passar por eles Tá, beleza Tá esperto aqui Sem vacilo, ele vai ter que voltar Bora, vigia, vamos filho Boa, tá passando aqui E um outro vigia aqui, né Vou destacar a rota desse aqui Aí ele vai voltar já Belezinha Lá vamos nós Ai meu Deus E aquele ali, hein, mano Ele passa do lado de cá Depois vai pro lado de lá, né Vamos esperar um pouquinho E os gráficos, hein galera Nossa, mas tá lindo, né velho Nível de detalhe do jogo Tá excelente Caraca, por que que ela não quer agachar, velho Isso Agachei minha fé Beleza, acho que vim chegou Ah, tomara que dê certo agora, né É esperto aqui Filhão, vem aqui Fica quietinho Tá bom Como isso é possível Vambora, tamo chegando já Isso, conseguimos Então, não é brinquedo Espera Mãe de todos, abençoe a garota Abençoe Ela Debbie Ela me salvou Eu só queria Debbie Fecha o pico Os dois são exilados E ela É uma sem mãe Vem agora Para o coração da mãe E você Nossa Tadinha O menino não devia ter falado com a gente É contra a lei da tribo Vamos pra casa agora Venha Tadinha Ela fica muito Mano Eu sei chegar Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Fecha o pico Fique longe Sem mãe Momentos críticos Oferecem escolhas emocionais Cabe a você A forma como Eloy expressa A própria personalidade Escolha E Eloy vai confrontar O desafiante Escolha E Eloy vai usar Percepção Para encontrar Uma arboa Da inteligente Menos óbvia Escolha E Eloy vai expressar Com paixão Dar voz As suas mais profundas Convicções Isso Que da hora Ela jogou a pedra Em cima da pedra dele Para ele não pegar mais Tadinha Você está sangrando Deixe-me ver isso Aqui Fica parada Vou pegar Por quê? Por que eu fui exilada? Eloy Agora não é a hora Quem? Era minha mãe Eloy Já falamos disso Não é da nossa conta Você era recém-nascida Quando as matriarcas A trouxeram para mim As matriarcas Elas sabem? Não é tão simples Mas elas sabem? Eloy Somos exilados Como eu faço Para elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma Talvez Conta para mim Vai ser perigoso Como? Levaria anos De treinamento Não importa Como é que eu faço? Fale! A provação É um rito de passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam Viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas Concedem um desejo Desejo? Sim O que o vencedor quiser Então farei isso Custe o que custar Vencerei a provação Ai que da hora né velho Entendi É melhor começarmos Seu treinamento será difícil E ele vai levar anos Vamos treinar? Tá bom Vamos Caraca que da hora velho Ah E ele vai levar Ah Ah Não, não, não. 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 Está tudo bem, porque demora, ainda bem que eu sigo. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. não, 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 não. Não é, assim, é 60, mas não é Porque, tipo, ele tá chegando a 59 ponto alguma coisa Basicamente 60, tá? Isso aqui não dá tanta diferença de frames Em questão de um pra outro, não Aqui, pelo menos, tá rodando em 60 frames Vamos lá que a gente tá quase chegando Nossa, muito da hora Caraca, onde arranja tão fôlego, hein, Lohé? Bora lá E aí? Bora lá, Rost Trouxe as flechas de fogo? Trouxe As explosões e gritos além do enlace Esse é o problema de que tava falando? Você vai saber em breve Até lá, esperamos anoitecer Anoitecer? Eu não entendo As explosões vêm de fora do enlace O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo, Lohé Até lá, esperamos Até lá, esperamos Isso não vai acontecer de novo Eloy, eu preciso obedecer a lei E assim será Sabia que diria isso? Então, escute bem meu plano Virei te visitar em segredo Ninguém vai me ver Então não tem problema E sei que não vai falar comigo Porque é contra a lei Mas eu falarei com você Será meu crime, não seu Você só me ouve E é assim que vamos fazer Tadinha, né mano A Eloy é foda Resolvido Eu fui no Karst E comprei a armadilheira Que tinha falado Odeio imaginar O que aquele vendedor ilegal Cobrou por uma arma Dessa qualidade Não foi barato Mas a arma vale a pena Talvez Vai saber seu valor Muito em breve Ainda falta um pouco Pra esclarecer Acho que vou descansar Boa ideia Não vamos ter tempo De dormir à noite Tá legal, então Descanse perto da fogueira Pode descanse perto da fogueira Onde a gente vai descansar Acho que é o salvamento rápido Aí ó É isso mesmo Coloquei salvamento rápido Aí já deu pra descansar Abrindo o portão pra exilada? Alguns exilados colheram honra Antes da desgraça E vão-se as leis tribais Não falei com ninguém E agora devemos ficar em silêncio Pois estamos fora do enlace Essa é a verdadeira natureza, Eloy Com perigos diferentes De todo o seu passado Aquela carcaça Que tipo de ferro era aquela? Vamos lá A tribo o chama de Dente Cerrado E há algo novo Algo furioso Desde que apareceram dez anos atrás Eles mataram muitos Siga o caminho Não é longe Naquela cabana O que houve com ela? Uma máquina O que acha? Que tipo de máquina faz isso? O tipo de máquina que está car... Uma carcaça de vigia Vou coletar as peças Atenção aos arredores Atenção aos arredores Tá? Beleza? A gente tem muita gente morta aqui Eu acho que É o Dente Cerrado que a gente enfrenta, né? Eu me lembro Por que, mano? Que ela não deu o ataque steal? Acho que ela tem que liberar essa habilidade, né? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram As presas pelo caminho são deles E amanhã, eles caçam de novo Não vão precisar Essa máquina será minha presa Ou a sua morte Se não tomar cuidado A cabana toda Destruída Por Dentes Cerrados Quantos estavam ali? Não te trouxe pra responder dúvidas, Heloi Eu te trouxe pra enfrentar aquilo Caraca, que da hora Caraca, que da hora É só você que vai decidir Você que fará essa caça, Heloi Só você Haja o que houver Eu não vou interferir Você me entendeu? Eita, mano Está por conta própria É melhor eu não ser vista Posso usar a prima alta para me aproximar Ó, a gente pode colocar um aqui Isso Isso Vamos ficar esperto aqui, velho A gente morre fácil Só a arma não assusta Preciso de munição Uhum Tá, beleza Munição a gente criou Vamos pegar a flecha explosiva aqui agora A flecha de fogo Chama ele aqui Ele me viu Bora, minha filha Ai Eu não vou analisar Ver o que é que ele me deu Choco Choco Isso É minha filha Não deixa O que é isso? Conseguimos Que da hora Conseguimos matar o dente cerrado Por que eu te trouxe aqui? Não pra responder dúvidas Eloy Sobreviver requer perfeição Foi um teste Pra me colocar contra uma nova e perigosa máquina Ah, não Venha Cara, o visual tá lindo, velho Estes são os campos de caça dos Nora Devem ser protegidos Se não destruísse o dente cerrado Quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição Mora dentro da pergunta, Eloy Treinou por anos pra vencer a provação Mas só pra si mesma Como valente Será o seu dever lutar pela sua tribo Minha tribo? Achei que não precisasse dela Eu nunca disse que ela não precisaria de você A força da independência, Eloy É a força pra se posicionar E servir propósitos maiores que si mesma Essa é a lição que deve aprender E lembre-se dela Após a provação E após eu ir embora Terminamos aqui Venha Nossa, que da hora, velho Tá, a lição A lição que o Roshi Quer ensinar pra ela, mano É a questão de servir, né, mano Tipo É Já amanheceu Ele nunca falou que a tribo Ia proteger ela Mas ele disse que ela tem que proteger a tribo Ela tem que proteger a tribo Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe Estarei te esperando ao longo do caminho Eu entendi a lição final, Rost Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa Terá que ser algo no qual acredito Então espero que encontre, Eloy Torço por você Uhum Nos vemos no coração da mãe, então Isso mesmo Legal, falei com o Rost Chegamos no nível 4 A gente já matou o Dente Cerrado Então no próximo episódio A gente continua Pra ir fazer A missão final, né, mano A missão final que eu falo assim Pra gente Ter a oportunidade, né De encontrar respostas Pra essas diversas perguntas da Eloy Então é isso, guys Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá, se gostou Like grandioso Que ajuda muito O crescimento do canal A gente tem algumas habilidades aqui Depois pra mexer Depois eu vou dar uma olhada aqui Entrando a porta É um portão norte do enlace E é isso, né, mano Vou ficando por aqui, então Um grande abraço Tudo de bom sempre Até a próxima Falou 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 Falou